Olha, sabes aquela música que é muito gira? Sabes aquela... Aquela mesmo... Aquela canção mesmo de Babu. Não é, Sema? Alcumista? O que é o Smile? Qual que é o Smile? Qual? Sei lá, mas... Tem mesmo apropriado. Sim, é bonito. É só o enxergo da canção. Um grande par de mamães Ao lado das bananas Dois pobarões A morder uns colhões Quatro sereias na praia A lamber uma alfaia E uma sereia A ver a mão A vomitar Batendo Uma pívia Sob a bola de nívea Baleias em Fio dental A passar Sob a areia fina Desenhas uma vagina Vais ver que o mundo É um espaço 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 É um espaço